Ai caracas, vixe maluco, eu tava bem na beiradinha e o maluco tomou uma porrada, meu Deus, eu não consigo ficar em pé aqui, o cara não vai deixar o su... Ah, ele caiu, trouxa, ha ha ha, morreu. E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin e hoje iremos conferir o início de gameplay de Tales of Kings Erasal, game esse que foi desenvolvido pela Sergent Studios e que nos apresenta um Metroidvania promissor em um novo mundo inspirado na cultura afro, e que até é possível ver muito de Black Panther. Quanto à história do game, um garoto em luto começa a ler um conto bantu escrito por seu falecido pai, e sem aceitar muito bem essa perda, e nessa história, Zao, um jovem xamã, busca formas de trazê-lo de volta dos mortos, e assim ele se aventura nas terras perigosas de Kenzera, com o objetivo de barganhar com o Deus da Morte para trazer o seu Baba de volta das trevas. Então, pra começarmos essa jornada de amadurecimento descoberta, já mando o shuriken esse like assim juntos, alcançamos mais ninjas, e claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! Estamos aqui na tela inicial de Tales of Kings Erasal Ninjas, e esse não, não foi me cedido gratuitamente, já que ele está disponível aí para os assinantes da PS Plus Deluxe, mas caso vocês tenham interesse em jogar o game, ele está disponível no PS5, PC, Nintendo Switch e Xbox Series S e X, ou seja, toda a nova geração e o Switch. De qualquer forma, já fiz todas as configurações necessárias, a versão que vamos jogar é a de PS5, já estou aqui com o meu controle, o game está legendado em PTBR, ou seja, vai dar uma melhor imersão aí pra vocês, nesse Metroidvania que tem um matemática um tanto quanto adulta, vamos dizer assim, bora começar! Vou escolher aqui o primeiro slot pra gente iniciar a nossa jornada, seleção de salvamento nesse espaço, com certeza, e vamos nessa! Essa é uma obra de ficção, nomes e personagens, ok! Então, ficção, né? O jogo aparece aí o salvamento automático, é o ícone em questão, em memória às pessoas que mudaram nossas vidas. Esse jogo é uma homenagem ao espírito douradouro delas. Todas as histórias começam... No fim da... De outra... Espero que a trilha sonora não dê nenhum tipo de problemas de direitos autorais, mas vamos nessa! Eu acho que agora a gente já começa a controlar. Super! Ok, rapidamente, ninjas, vou abaixar meu facecam que eu acho que vai ter informação aí pra vocês atrás. Tá ali a money e um direcionamento pra gente entrar aqui, eu controlando, tá? Eu direcional, basicamente pelo analógico. Bora entrar então aqui no prédio, parece ser a casa dele. Ali atrás a gente já viu uma pintura clássica do que a gente já viu aí nos trailers do game mesmo, né? Zuberi é o nome dele, então? Não é Zau? Eu jurava que era Zau, mano. Fale com o Mama. Um título EA Original. Abaixei aí um pouco minha facecam só pras informações que estão aparecendo ali atrás serem lidas por vocês. Mãe, eu conheço ele, Mãe. Eu conheço ele muito. Eu sei. Eu conheço ele também. Talvez se você irá ver ele, pagas seu respeito? Não, eu não posso. Eu não posso fazer isso ainda. Zuberi? Ele não tá sabendo lidar com essa situação. Aparentemente a mãe dele está grávida. E cara, ela tem uma mão biônica. Você é o Papa. Ele... Ele deixou isso para você. Para os dias depois. Quando o Papa descobriu que ele estava morto. O olhar na sua face. A ansiedade. 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 Eu acho que ele queria fazer com certeza... que ele tinha um bom história para contar com o filho do seu filho. O que é? Eu não sei. Ok, meio que o pai dele já sabia que o Zuberi ficaria, talvez, abatido. Não tenha pressa, Zuberi. Será que tudo acontece dentro do livro, então? Pelo que eu apresentei aí pra vocês na introdução, meio que é isso, né? De qualquer forma, ninjas, isso daqui me lembra muito, como eu já bem disse, Black Panther, tá? O Pantera, depois que o T'Challa perde seu pai. Minha história começou no fim do mundo. Cara, isso é muito, mano, arrepiou tudo. Isso daqui lembra muito Rei Leão, cara. Caraca, mano, muita nostalgia de Rei Leão, velho, agora. Meu Deus! O caminho do Shaman é um de salão, um de guiação. Mas como um Shaman faz associações dele quando ele é o que precisa de salão? De guiação? Baba, ajuda-me, Baba. Hum, Zuberi, então tá... Nossa, cara, que da hora. Calunga, Deus da Morte, come pra mim. Calunga, Deus da Morte. Caracas, que... Ok, a gente tem uma Calunga aí, mas... Será? Será? Será que é isso mesmo que significa? Olha só, duas máscaras. Uma complementando a outra. Interessante isso, hein? E ele recebeu umas tatuagens novas. Hum, esse daí é o Deus da Morte, ok. Ok. Meu nome é... E por que, Zao, Shaman de Amandla, você me chamou para o mundo do vivo? É isso aí, que há três grandes espíritos que têm desigado você. E se um Shaman pode cruzar sua vale, ter que esses espíritos com a morte em torno? Great favor by death, true wealth bestowed. Estou, eu conheço a história. E me diga, Kijana, o que é que você procurou? O que é que você procurou? O que é que você procurou? Isso tá nítido, o menino tá desesperado, vai fazer besteira, certamente. E é aquela jornada do herói em que ele vai ter que amadurecer de uma forma ou de outra e aceitar a realidade. Ali é o fundo, ninjas. Lembra até Ori in the Blind Forest e Will of the Wisps. Bem interessante. De repente até se passa no mesmo universo ou teve alguma inspiração, né? Meu pai, filho, wielding seus maus, sabendo seus passos. Eu posso fazer isso, Kulunga. Eu sei que eu posso. As palavras não levam um pouco contra a força de ação. Mas você tem espírito. Isso é verdade. Nós vamos para o lado. Talvez lá você pode provar para mim que você é valente de uma tarefa. Eu vou mostrar para você, meu amor. Falando em Moom, a Moom Studios lançou recentemente No Rest for the Wicked Ninjas, que também é responsável por Ori in the Blind Forest e Will of the Wisps. Eu já trouxe aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima para vocês conferirem depois. Caso vocês ainda não conheçam, o game tá impressionante. E eu disse passar no mesmo mundo, mas no universo. Mas acho que não tem nada a ver. Afinal de contas, uma é de um estúdio e outra de outro. Quando eu passo por aqui, o personagem acaba aparecendo. R2, pressione para falar com o Kulunga. Ok. Questão de interface, vamos lá rapidamente. Na parte de cima da minha Fiscan sempre vai aparecer ali as informações de missão que a gente tem no momento. Lá embaixo a gente tem ali, nossa, o que parece ser a máscara ativa, que é a máscara de gelo, pelo que deu para entender. E a outra é a máscara de fogo, ou é uma do sol e a outra da lua, não entendi muito bem. Ali a barra amarela seria a barra de vida, embaixo talvez de poder ou coisa do tipo. Do outro lado a gente tem um ícone com oito. Vamos seguir então aqui para a direita. Não é um jogo que eu consigo ir para a profundidade, no caso, no eixo ali, acho que Z ou Y. Enfim, de qualquer forma... Olha só, apareceu aqui um Totem. Kivuli e Caraba... E caramba? E Cacar... E Cacaramba? Olha aí! É o dialeto... Eu não sei que dialeto que é esse, mas tem algumas palavras que se assemelham ao nosso português. Toque o X para pular. Ok. Controle básico de Metroidvania, ninjas. Rapidamente apertando Start aqui. A gente tem então parte de configurações. Apertando... Como eu estou jogando com o controle do PS5 e no PS5, apertando esse padzinho aqui, a gente entra no que parece ser o menu do jogo mesmo. A gente tem ali então o mapa. Já vimos que é um mapa bem artístico mesmo. Inclusive o jogo está bem bonito. Ato 1, ato 2, 3 e 4. Então temos quatro atos aí. Talvez seja um jogo curto. Já vi que lá no How Long To Beat tem ali uma média de 10 horas para zerar o game, talvez fazendo 100%. Não é um jogo muito longo. Temos aqui habilidades, então lua e sol. É isso mesmo, muito provente das máscaras. É isso mesmo, ó. E aqui a gente vai evoluir. Só que uma coisa que me causa estranheza no Metroidvania é que a gente já começou com habilidades. O que é meio bizarro. Amuletos, talvez seja um artefácio para a gente conseguir aí de alguma forma algum poder adicional. Corte-se que muito provavelmente seja toda a lore do game para a gente poder explorar. Eu gosto sempre de mostrar isso porque muitas vezes é algo que não é mostrado aí, geralmente quando a galera joga os games. Aí, ó. Já salto, faço salto duplo, mano. Que viagem é essa? Metroidvania começando com salto duplo é doideira, hein? Certo. Registro do corte-se, apertando o padzinho, a gente entra aqui, então movimentos básicos. A gente tem ali o pulo, manter mais um pulo, esquiva, ok. Beleza, a gente já vai descobrir tudo o que precisa. Sério mesmo, eu tenho esquiva, mano, apertando bolinha. E eu posso esquivar no alto. Eu dou dois pulos, esquivo no alto, ele já chega na outra plataforma. Beleza, uma parede que muito provavelmente a gente não consegue passar agora. A gente consegue passar pelas plataformas horizontalmente. Show. Pressione a bolinha pra dar o dash. Tá, se eu não der o dash, eu não consigo passar. Então, existem algumas partes que é bloqueadas e eu só consigo passar com o dash. Interessante. Ninjas, eu voltei a facecam pro outro lado e, meu Deus do céu, já começou aqui um combate. Máscara da Lua. Espíritos mal-intencionados e mortais vagam pela terra de Kenzera. Use o poder das máscaras para derrotá-los. Ok, a Máscara da Lua é excelente para ataques de longa distância e controla os oponentes em grande quantidade. Aperte o quadrado pra isso. Certo, então, apertando o quadrado ali a gente tem, ó, mira. Eu consigo mirar apertando o R2. Já tomei um dano aqui. A gente ataca o inimigo. Ok, e eu tenho uma barra de estamina enquanto eu estou usando os itens. Tá vendo? A barra de estamina vai diminuindo. Calma aí, depois que acabar toda essa loucura, eu já explico pra vocês a lógica do jogo. Atacando sem apertar a mira. Tá, eu preciso fazer um ataque pesado, é isso? O cara tá me atacando, mano. Ataca o inimigo com ataque pesado. Xuxa, eu tomei outro dano aqui, mano. Ataque pesado é o triângulo. Beleza. Tá, dei um ataque nele. Agora eu tenho que fazer outro ataque no inimigo. Show. A tela ficou toda vermelha porque eu literalmente tomei umas... Derrote os inimigos restantes. Fechou. Só que eu tô aqui na Berlinda da Morte, mano. Então, o pai dele foi quem ensinou a ele sobre isso. A gente precisa se curar, então... Ok, então agora a gente precisa aprender a se curar. Causar danos em oponentes. Recompensa Zal com espíritos. Pressione pra cima pra curar. O ato de curar consome espíritos. Zal também pode achar orbs de cura no mundo para recuperar a vida. Então, colocar pra cima, a gente recupera um pouco da nossa vida. Ok, então. Todos aqueles inimigos que a gente enfrentou são espíritos. Vindo aqui, a gente consegue ter um pouco mais da lore, então, do game. Legal, ninjas. Aí, o lance do combate é o seguinte, ó. Quando eu aperto o L2, eu consigo mirar, tá? Então, eu miro usando o direcional do que a gente se movimenta. Ou seja, enquanto eu estiver mirando, eu não consigo me movimentar. Certo? E aí, eu consigo, apertando o triângulo, dar um ataque pesado. Só que não é um ataque de disparo. Ele solta uma rajada que pega o inimigo mais próximo. E se eu apertar o quadrado, ele dá uns tiros de gelo. Só que, se eu segurar, ele não faz nada, tá? Ele não carrega nada. Talvez seja uma habilidade que a gente vai conseguir depois. E aí, lá embaixo, é a quantidade de disparos que a gente tem, tá vendo? O triângulo, ele não consome o disparo. Mas, ali é meio que nossa estamina. São a quantidade de projéteis que a gente consegue disparar. Interessante. E aí, mirando, naturalmente, eu miro. E aí, eu consigo disparar nos inimigos. Certo? Aqui, eu tenho que apertar o R2 pra gente poder empurrar. Será que... Ah, o R2 também puxa. Legal. Então, a gente vai ter essas formas de conseguir passar por alguns obstáculos. Pulando duas vezes. Olha, ele escora tipo Mega Man. Que legal isso daqui, hein? Já curti, hein? Outra habilidade aí que, incrivelmente, em vários Metroidvanias, a gente só consegue pegar depois de muito chão rodado. Cara, o jogo literalmente entregou tudo pra gente. E é meio que... Espero que não seja tipo Kratos, que ele perde os poderes na sequência. Mas, enfim. Ok, precisa de uma chave. Cara, essa escultura aqui, essa pintura, na verdade, aqui dessa porta, lembra bastante o rosto do Optimus Prime, mano. Mas eu sei que é um estilo artístico muito interessante. E tribal. Área aberta, com certeza tem inimigos. Mostrarei a força do sol. Olha, cara, tá saindo som aqui do meu microfone, do controle, mano. Queria depois prestar atenção nele, mas quanto eu tô jogando e gravando aqui pra vocês, é meio difícil fazer isso. A máscara do sol. Quando eu troquei a máscara, foi... O jogo trocou, no caso, automático. Foi que apareceu aí. A máscara do sol concede o poder de corpo a corpo brutal para asial. Pressione quadrado para executar o combo de ataques leves. Certo. Aparentemente, os inimigos desse começo tá bem tranquilo. Nada muito dificultoso. Mas, certamente, talvez em quantidade ou até mesmo depois, eles se tornem um pouco mais difíceis. Tá, agora eu tenho que fazer ataques pesados nos oponentes. Ele dá um gancho e o personagem, o inimigo, é jogado pra cima. Cara, o legal é que o pai dele ensinou ele várias coisas que levam, assim, pra vida, né? Falou tudo, só o tempo dirá. Ok, então a gente consegue transitar entre elas as máscaras apertando o L1. Show. Tomei uma bordoada na cara, de bobeira, hein? Tá, pelo que eu vi, então, as barrinhas embaixo da nossa... As barrinhas embaixo da nossa vida é a barra de cura que a gente vai ter. Acabei de consumir a segunda. Foram mais informações adicionadas no nosso corte-se, pra gente poder usar aí os combates, cura, máscaras, dança xamânica, que é a troca. Interessante, mano, interessante. Ok, agora a gente... Hum, tá tendo inimigo lá em cima. Espírito é residido em todos os lugares. Ok, o Logi. O Logi é uma energia da alma obtida para derrotar inimigos e quebrar questrais... Hum, ok, acumule o Ugly, o Logi, para ganhar pontos xamânicos. Os pontos xamânicos podem ser usados para melhorar suas habilidades em Zao. Ok, aqui a gente aperta o R2, que a gente já aprendeu lá atrás, pra pular. E uma coisa legal aqui, ninjas. Ai, caracas! Vixe, maluco! Eu tava bem na beiradinha e o maluco tomou uma porrada. Meu Deus, eu não consigo ficar em pé aqui. O cara não vai deixar o su... Ah, ele caiu, trouxa! Ha, ha, ha! Morreu! Tá, vamos trocar aqui, porque o cara lá em cima tá chatão. Oi, pra subir nessas plataformas tá chatinho, porque ele fica meio que deslizando. Aff, mano! Tá, eu preciso mirar pra conseguir acertar esses caras de longe. Uma coisa que eu percebi é o pulo desse é diferente, ó. Ele dá meio que um parafuso, enquanto o outro ele dá uma cambalhota pra trás. É tipo como se fosse um mortal reverso. Ó, se liga. Eu vou pular e ele dá um mortal reverso, mano, que é meio bizarro, mas ok. Aqui a gente chegou, então, naquele cristal que o carinha tinha falado. Lá em cima, atrás da Mephiscan. Desci aí um pouco, então, atrás da Mephiscan. Está aparecendo uma orb, que ela tá sendo preenchida e está zerada por enquanto. Então, cada um desses itens que a gente quebrar, muito provavelmente ele vai liberar outros... Liberar pontos pra gente. Tá, calma, amigo. Você tá muito afobado. Você não consegue pegar o negócio e já tá desesperado aí no rolê. Tá, pular nessas plataformas. Caramba! Tá, eu tenho que alternar entre as máscaras, porque às vezes... Tipo, exemplo, ó. Eu acho que eu não consigo... Ah, eu consigo passar por esse cara de fogo na água. Eu acho que não deveria. Seria interessante se eu tivesse que trocar as máscaras pra cada tipo de... Pra cada tipo de situação, tá ligado? Mas ok. Quem sou eu, né? Se os desenvolvedores idealizaram o game pra ser dessa forma... Vamos dessa forma mesmo. Tá, pulei na plataforma. Eu achei que a gente ia chegar naquela área que tava bloqueada, mas não. Meu Deus do céu! De novo, cara! De novo! Mesmo maluco! Eu tô tomando uma sova daquele carinha ali. Vou atirar nele ali, ó. E meu projeto... Meu projeto... Cara, toda vez que eu tomo... Toda vez que eu tomo algum tipo de dano, eu tomo um stun e caio no chão. Talvez a gente consiga evoluir posteriormente, de alguma forma, pra gente evitar isso. Eu também não dei uma defesa. Ok, a gente precisa ainda achar a chave. O que eu quero dizer é que a gente ainda não tem nenhum tipo botão de defesa ou coisa do tipo. Por enquanto, por enquanto, a gente só tem as esquivas. Tá, eu tenho que empurrar isso daqui pra gente poder destruir aquela ponte e finalmente cair. Já vou cair aqui, ó. Em cima do bagulho. Já descendo. Show! Aqui tem uma alavanca. Pegamos! Aqui tem uma passagem secreta. Ok, vamos despertar a energia dele. A gente pegou uma chave que também tá aparecendo ali em cima da WFSCAN. Apertar o R2 pra Echo. O rapaz estava diante de um ser que lhe era familiar, ainda que estranho. Ok, apertando então aqui, a gente tem o corte, um encontro. Então são lugares onde a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre a história. Acredito que do game, bem interessante isso. São vários cortes espalhados pelo mundo. Isso também fez com que a gente subisse ali aquela barrinha. Tá vendo o círculo ali atrás? Ou em cima da WFSCAN? Bacana. Ele tinha se desesperado. Ai, não conseguiu pegar a chave, não sei o quê. De repente ele pegou a chave, foi super de boa. Colocar pra baixo e... O pulo, ele consegue passar por essas... Plataformas. Apertando aqui rapidamente, a gente vê aonde a gente precisa ir, né? Então a gente começou aqui, passou tudo por aqui, subiu. Tem coisa ainda pra cima, mas por enquanto a gente ainda não consegue chegar lá. Ou talvez não deva chegar lá. E aí a gente precisa vir aqui pra porta. Show. Certamente vai ter inimigos aqui, claro. O jogo me deixou avançar direito. Vamos lá, então. Ataque espiritual. Aperte o L3 e R3 para executarem ataques espirituais. Esses ataques podem... Ah, olha só. Aqueles espíritos de cura também é pra gente poder usar esses ataques especiais, que é literalmente um Kamehameha. Uma rajada lunar. Um raio de energia devastador que destrói oponentes que estiverem no caminho. Ozi o L para controlar a direção do disparo. Interessante. Os ataques espirituais da Máscara do Sol é Supernova, que transforma a Zao em uma terra infernal de fogo xamânico. Ok, vamos lá então. Kamehameha! Uh, delícia! E eu consigo fazer ele subir absurdamente. Ai, cara. Eu tomei essa boca de novo, mano. Esse maluco é chatão, hein? Eu queria conseguir fazer uma... Espera aí, mano. Esse maluco aqui é novo, hein? Esse maluco aqui é novo. Caraca, velho. Eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu quero soltar uma Supernova nele, mano. Ai, boa, boa, boa. Agora Supernova, Supernova. Supernova! Maluco! Ele fez um furacão gigantesco. Já era. Finalizamos! Caraca, ele mandou uma Super... Mano, que da hora! Oh, isso é muito, muito da hora. Lembra até o Horyuken. O Shoryuken do Ken, não é? O Shoryuken de fogo. Perdição R2 pra interagir e a gente conseguiu liberar essa passagem. É, o espírito tá avisando que vários outros tentaram e fracassaram. Mas o moleque fala... Eu sou, eu sou o maluco. Eu sou mais eu. Essa geração, vou te contar que tem que tomar uns tapas na face, mano. Apanhar na bunda pra crescer, mano. Pelo amor de Deus. O cara não tem nenhuma barba, nenhum pelo no rosto, mano. Tá aí já... Não tem um pentelho ali, velho. Enfim. Tá metendo o louco pra cima do xamã aqui, mano. Eu tô curtindo, tá, ninjas? Se vocês também estão gostando, já manda um Shoryuken nesse like. Como eu falei pra vocês, eu achei um pouco estranho o fato da gente já ter várias habilidades, mas eu acho que é o lance do jogo. Não é nem a gente conquistar essas novas habilidades, né? Mas sim a gente adquirir maturidade, que é uma coisa que muitos, hoje em dia, não tem. Até eu digo isso, pessoas bem mais velhas não têm tanta maturidade pra lidar com determinadas coisas. Ok, liberei uma conquista. Ouça meu pedido. Interessante. Show demais. Deixa eu apertar aqui, então. Então, a gente ganhou um ponto, certo? E eu posso distribuir esse ponto entre qualquer uma dessas opções aqui, Sol e Lua. Vamos colocar aqui na Lua. Ou melhor, no Sol, porque eu tô usando ele mais, né? Então, durante o ataque do combo, pressione o quadrado com o movimento perfeito para considerar um dano aumentado. Interessante. Vamos lá, segurando. E liberamos esse ponto. Eu acredito que os pontos sejam poucos mediante árvore de skills que parece pequena, né? Então, sei lá, eu preciso de 30 pontos no máximo, aí eu já completo tudo. A menos que cada um deles consomem... Olha só. Os pontos consomem muito mais. Esses daqui agora são dois pontos que eu preciso. Esse daqui é um e depois dois. É, então eu vou ter que passar aí uns bons níveis. Ok, vamos nessa. Ok. Show, vamos lá. A gente precisa matar uns inimigos? Ou coletar orbs? Mano, o meu celular começou a falar comigo do nada. Ele quase nunca fala, velho. Que loucura é essa? Que doideira, mano. Eu preciso coletar orbs. Cara, não era pra lá, então. Deixa eu ver. É pra cá? É pra cá. Eu tô ouvindo alguém falando. Tá bom, então. Grande Penhasco. Patacatfu e Cavernas Bulu. A garota tem uma voz pequena. Dê-la um momento. Vamos terminar a minha vida. Eu não posso esperar. Ei, move, por favor. Eu disse, move. Então, espere! Meu Deus, mano. Pra que ele foi escroto com a menininha desse jeito, velho? Custava esperar a menina passar ali, mano. Ih, eu não morri. Eu morri, mano. Eu não sabia que tinha que fazer aí alguma coisa. Ok. Tá, a gente tá caindo queda livre aqui numa cachoeira. E tem uns espinhos. Eu tenho que tomar cuidado. Caracas, mano. Tô las... Ah, não! Mano, o espinho me mata na hora. Caracas, na moral. Eu tô ligado que tem gente que passou de primeira. Mas, mano, eu não tô... Tô sabendo lidar com isso daqui, não, mano. O reflexo tá difícil aqui, hein. Não, velho. De novo. Eu não acredito. Vamos lá. De novo. Lembra até a fase do... Do trenzinho lá do Donkey Kong, mano. Que viagem é essa? Certo. A gente vai cair aqui agora. Sem pânico. Sem pânico. Beleza. Caverna de Bulô. Ih, caramba. Morre, diabo. Ah, não! Mentira! Mentira! Eu matei a... Mano, eu matei a criatura e eu caí. Porque eu tava dando um hit e ele foi andando... Ó, quando eu bato, ele vai andando pra frente. Ou seja... Nossa, quase que eu morri de novo, mano. De bobeira. Ih, caracas. Ué, aquela ali era mais forte, hein. Mano, calma, velho. Que piti louco é esse? Não precisa de estudo. Não, mano. Cara, sério. Controla seus ânimos aí, mano. Você não tem... Não tem competência pra ter essas máscaras aí, não? Você fica descontrolado desse jeito? É, mano. Foi vencido pela ponte, pela raiva, pela falta de controle. Nossa, você tá fazendo isso por você. O seu pai morreu e ele já tá no além, mano. Exatamente. Você tá indo buscar a alma de alguém que já viveu o que tinha que viver. Mesmo que tenha sido levado por uma doença. E você tá tentando resgatar. Eu lembro de God of War, 2018. O Brock, ele foi... Tem o Brock e o Sindri, né? O Brock, ele foi resgatado do Vale da Morte lá. E ele voltou. E ele ficou bravo com o irmão porque o irmão tinha... Não aceitou a morte, lembra? Pra quem jogou o jogo sabe o que eu tô falando. E é meio pesado isso. É, mano. Eu tenho que tomar cuidado com essas viagens... Caraca, eu quase fui pro espinho de novo ali. Impressões essenciais. Tô gostando do game. Porém... É esse aspecto de amadurecimento do personagem. Nesse Speed Team que tá me deixando um pouquinho irritado. Porque é meio desnecessário, tá ligado? Não faz muito sentido. O legal, mano, de Metroidvania... É que a gente consegue explorar de diferentes formas. E é que eu já achei outro corde-se. Olha! Tava saindo barulho aqui, mano. Caraca, que doideira. Da hora, mano. Naquelas primeiras semanas de doenças, Zao nunca saiu do lado do seu Baba. Já achei aqui outro. Só que vocês estão vendo que tem dois aqui vazados. Talvez eu precise voltar na fase pra encontrar alguma outra caverna que libere mais informações. Caraca, pera aí. Meu Deus do céu. Se eu não der o dash, eu não consigo passar, né, tiozão? Tá louco? Rapidamente no menu aqui no mapa. Então a gente já veio pra cá. Tudo legal. A parte de cima... Eu não tenho certeza se eu já fui, mas ok. A gente vai voltar por aqui por baixo mesmo pra avançar pra essa região. O caminho que eu preciso chegar é aqui. Olha só. Acabei de ver ali, então. A gente tem 25% da Caverna Balu. Eu tenho um amuleto, dois e três ecos. No caso, eu já peguei um. Legal. Então cada área vai mostrar coisas que a gente pode pegar nessas áreas. Isso é muito legal porque pra quem curte colet... Olha aí. Mais inimigos. Ah, não. Não. Tá, vamos lá. Vamos se curar aqui. Pra quem curte colet... Maluco, esse mano tá me tirando, velho. Como assim? Tá achando que ele é o... O senhor do mundo, pelo amor de Deus. Só porque ele tem uma mascarazinha aí com os habilidades poderosas. O cara é o deus da morte, meu amigo. Se ele pode te levar a hora que ele quiser. É... Bancadas. Zal encontrou um amuleto xamânico, uma relíquia antiga de quinzeira, que concede a Zal a vantagem poderosa. Bancadas são usadas para equipar amuletos xamânicos. Outros amuletos xamânicos podem ser encontrados durante a jornada de Zal. Legal, então vamos interagir aqui. Esse amuleto não descoberto. Explore. Pera. Não, calma. Ah, tá. Nossa, eu tava com o item selecionado aleatório. E na verdade eu precisava colocar aqui. Só ler aqui pra vocês. Então, espírito elevado. Manter o oponente no ar em combate aumenta a quantidade de espírito obtido. Só que eu gostaria que fosse tipo igual a Minha Aranha. Quando você joga o carinha pro alto, ele vai e bate. Ele meio que dá um dash pra cima do inimigo e continua batendo. Nesse caso eu não tô... Eu acho que o jogo ainda não tem essa premissa. Mas beleza, vamos lá. A gente conseguiu equipar o item. Liberei mais uma conquista, igualando as chances. Ok. Hum, beleza a plataforma. Temos que dar o dash. Jurava que aquela pedra ia cair, mano. E essa criatura é nova. E ela dá dano, mano, depois que ela morre. Aí eu pulei e fui pra cima do inimigo. E ele me liberou mais orbes. Ok. Certo, beleza. Então tem uma passagem ali pra cima. A gente já precisa descobrir como chegar lá, ó. Rapidamente. Aí mais uma criaturinha ali. Eu tô Coloshi. Aí a gente já matou esse daqui. É um pouco redundante em alguns combates. Mas eu acho que é proposital. Daqui a pouco a gente vai ter outras formas de combar os inimigos, né? Ah, Fê. Olha isso. Eu nem tinha percebido que tinha um... Nossa, mano. Eu passei pelo bagulho, mas eu morri. Ok. Tem umas armadilhas que dão uma estocada. Eu preciso esperar ela ativar. Depois eu passo. Tá. Eu vi que tem uma orbe pra cá. Vamos passar ali. A gente já pega e já volta. Eu acho que vai dar... Não. Acho que não, hein? Pera. Calma. Não, deu sim. Olha aí. Pegamos mais uma. E liberamos mais um ponto. Agora a gente vem aqui nessa parte de habilidades. Vou liberar lua. Libera então o ponto de lua. Então pressione o quadrado. No momento certo, durante a recarga. Instantaneamente dispara de luz. Zal concede o impulso temporário. E esse daqui, durante o combate de ataque, pressione o quadrado no momento perfeito. Concede dano aumentado. Legal então. Várias habilidadezinhas novas. Tem caminho pra cá. Não tinha me ligado nisso. Pera aí, pera aí. Estamos caindo pra algum lugar aqui que eu não faço ideia e depois eu não vou conseguir subir. O que é isso? Ok, são criaturas espíritas bons. Será que isso daqui é meio que nossa bonfire? Pressione R2 pra uma viagem... Ah, que legal! Isso daqui faz com que a gente consiga viajar entre o cenário. Interessante. Ah, é. Isso daqui é a bancada, tá. Então, teoricamente, aqui eu não faço nada. Eu nem preciso atacar essas criaturas. Mas eu só vou fazer um negócio. Tá, ela... Eu não consigo dar danos nelas. Então tá, essa aqui não tem certeza mesmo. Maldade daqui. Isso! Quase morri. Ok, então. Passagem do andarilho e santuário xamânico. Vamos dar uma olhada. O caminho que a gente precisava vir realmente era pra cá. Tinha coisa pra lá, mas eu acabei ainda não indo. Então, talvez a gente precise voltar. Bora prosseguir. Pra descobrir o que nos espera. É, parece ser a máscara do sol e da lua. A gente precisa descobrir uma forma de sair desse lugar. Nossa, é muito Bela e a Fera, né? Ele subindo ali desse jeito. Caiu na pose Hero Landing. Ganhamos o quê? Pedra de Bamba. Ao usar a máscara da lua, mantenha o L2 e use o direcional para mirar. Pressione o R2 para arremessar pedras, bambas. Congelante nos oponentes. Ok. Me sinto diferente. Não, não é? Não, não é? Adithiyya Bamba. Hmm. A história nos diz uma legenda. Lá mais atrás, os vilares que se tornam Icacaramba estavam na merda de fogos brancos. Foi Bamba, um jovem xamã, que ia queira a brancinha. Bamba tomou uma pequena chão, imbou-la com a poder da lua, e derrubou a lua da lua da pique de Pílpia Highland, quando as waters estavam no mais angiado. A força do seu truque foi tão grande, tão rápida, que solidificou as waters. Isso permitiu que as pessoas se deixassem segredo e se migassem longe do perigo. Agora, esse shrine shaman significa imburar você com o poder da sua propriedade. Bamba Stone. Meu Deus, o cara tá debochando, velho. Nossa, que babá. Mano. Ô, na moral, gente. Olha, se tem uma coisa que eu reconheço é que pessoas mais velhas têm uma bagagem muito absurda e ver crianças como essa daí é debochando. É de uma falta de respeito, maluco. Por mais que a tecnologia hoje seja avançada outra realidade. Nossa. Mas tem a galera aí que não curte o tradicionalismo, né? Mas beleza. Galerinha cheirosa aí da vida. Vamos lá. Por throwing a stone. He got a shrine for that. His experiences are embedded in the masks you carry. Use these teachings well. Ok, então a gente pode usar a pedra bamba como água corrente pra congelar e conseguir voltar. Eu até imaginei isso porque a gente não teria como voltar daqui, né? Porque afinal de contas a gente precisa passar aqui, ó. E na verdade nem era aqui eu ia falar, né? Era lá do outro lado. só que parece que aqui tem espinhos, né? Então eu não ia conseguir passar ali. Talvez se eu congelasse a cachoeira eu não lembro se tem a cachoeira ali mas eu sei que em algum lugar aqui tem cachoeira. Vamos ali por cima então pra gente descobrir. Eu tenho que segurar o L2, mirar e apertar o R2 pra gente jogar um congelamento e agora a gente consegue subir. O lance, ninjas, é que eu muito gostaria que esse maluco perdesse os poderes de alguma forma. Caramba, cai lá embaixo. Ih, caracas! Tem um tempo determinado aqui pra água congelar. Legal isso, hein? Caracas, mano. Aqui tava difícil, hein? Boa, conseguimos. Show. Eu queria muito que esse maluco perdesse os poderes pra ele largar a mão de ser trouxa. Olha só que da hora eu posso congelar o bicho. E aí eu finalizo. E aí eu finalizo as criaturinhas, mano. Calma, 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 calma. Congelei ela. Ela explodiu, mesmo assim. Mesmo assim ela explodiu, tá? Então eu tenho que tomar certo cuidado. Caracas, velho. Eu tô com a máscara errada. Meu Deus, não. Nossa, eu tava com a máscara errada e tava apertando o botão errado também. Maluco. Cara, os comandos são meio traiçoeiros aqui. Ferrou, ferrou demais. Tem um grandão aqui, tem um grandão aqui. Troca a máscara. Ah, cara, eu tirei errado num lugar errado. Meu Deus. Nossa, não. Não, calma, 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 calma. Aí, aí, boa, boa. Aí, boa. Congelei o carinha. Nossa, ele descongelou mais rápido que o outro. E ele tá recuperando a vida dele. Cada vez que eu demoro pra atacar, ele recupera a vida dele. Tá, vou... Não, eu morri. Não acredito. Maluco. Cara, que jogo. Ele é legal, mas ao mesmo tempo o controle dele é difícil. Eu preciso me adequar. É o lance de fazer um refresh de jogos, tá, ninjas? Eu tô jogando uma série de metroidvanias e aí, às vezes, e aí, às vezes, os controles eles confundem. Então, eu sempre evito jogar um estilo de game na sequência do outro, saca? O mesmo estilo. Pra evitar ficar viciado no estilo de controle. Ah, Fê, não! Ah, cara, pelo amor de Deus. Tá, vamos eliminar esse cara aqui, ó, rapidamente. Só... Legal. Agora a gente precisa pegar... Tá, preciso pegar esse maluco aqui. E aí, vai lurar aqui em cima. Ah, esse maluco não veio pra cá, então, os caras de lá e de baixo não lurou. Nossa, tomei essa porrada de bobeira. Ok, eu vou mandar um fogão aqui e matar esse maluco. Eu tenho que tirar a blindagem dele primeiro pra depois conseguir... Hum, a blindagem dele... Toma essa, congela aí, ô miserável. Mentira, o cara recuperou a blindagem, mano! Ô, o cara tá recuperando a blindagem, que errado isso! Aff, velho, eu vou morrer demais, mano. Aê, boa! Finalizamos! Caracas, mano! Putz, eu tô muito... Muito aqui, um tapa e morrer. O que é que foi essa que eu peguei, mano? Ah, é vida? Eu peguei uma orbe de vida. Ali eu tinha uma outra plataforma na parte de cima, mas não era nada que eu tenho que descer pra cá mesmo. Ok, ainda não tem teleporte, mas a gente chegou perto aqui, eu recuperei 100% da minha vida. E aí, o lance como um todo, ninjas, é que eu preciso voltar agora lá pra cima e naturalmente a gente vai encontrar outros inimigos pelo caminho, mas eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia de como que tá o game. tem o Zofkin Zerazal, particularmente eu gostei, acho que a jornada dessa criança, literalmente uma criança, em aceitação, né, pela morte do pai, eu acho que toda jornada vai fazer com que ele encontre o pai dele de fato, mas ele não consiga, isso é o que eu estou presumindo, eu não sei, mas ele não consiga trazer o pai dele de volta e ele tem que aceitar, de fato, essa perda, que é uma coisa um tanto quanto dura e difícil de conseguir lidar, mas ele vai ter que aprender durante toda essa jornada. Eu espero que vocês tenham gostado, se quiserem conferir outros Metroidvanias, vou deixar aí no card aqui em cima alguns pra vocês poderem conferir que já saíram aqui no canal. Aproveite também pra entrar lá no nosso grupo do Telegram, link no primeiro comentário fixado pra vocês receberem promoções e ofertas. E se ainda não sabem o que jogar este mês, confira este vídeo com os lançamentos do mês que está impressionante. Se gostaram de Tales of Kings Irasal, certamente gostarão desse outro game aqui. Então vejo vocês por lá. E pra vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!